Fala pessoal, aí Gol Power 1.6 2013, aí completo, por motivos óbvios né, devido a pandemia e recomendação de ficar com tudo fechado, eu não vou levar o carro para fazer o vídeo onde normalmente eu faço ali, vou fazer aqui no estoque mesmo, só para quem tiver interesse, esse carro vai estar disponível para venda, aí Golzinho, bem bonito, por ser um 2004, tem algumas marcas, esse carro tem 100 e... deixa eu ver aqui, já mostro para vocês, esse painelzinho eu acho louco, 162 mil quilômetros, mas é um carrinho que está bem conservado, já vou dar uma geral nele aqui por dentro para vocês, começar ali pela frente, peraí, aqui me chamou atenção, pintoria original de capô, tem alguns detalhes do tempo que, né, aqui aquela faixinha preta aqui na lateral, já está descascadinha, mas é um carrinho que está bem legal, alguns picotadinhos no capô, peraí, mas olha que lindezinha, olha as torres de amortecedor, tudo certinho, as etiquetas antidestrutivas, painel, ali normalmente Gol muito surradão fica, trenca ali o túnel, né, isso aí, tudo zeradinho, painelzinho original, com as etiquetas aqui já estão bem, ó, mas essa aqui é original de fábrica, quem não lembra, né, ozinho dos primeiros, geração, dos primeiros veículos flex no Brasil, acho que foi o primeiro, né, os faróis já estão começando a dar aquela queimada, mas o carro, pneu usado a zero, rodinha do Gol GTI, aqui, deixa eu ver o aro, é, está com pneu 95, 55, 15, a roda original do Gol GTI é 16, se eu não me engano, posso estar falando uma bobagem, mas essa roda era a que eu queria colocar no meu Gol, na época, mas a linha do carro, ó, é um carrinho bem honesto, viu, vamos olhar para o outro lado, aqui também, olha aí os bancos, também em ordem, painel, esse carro tem laudo 100% aprovado, completo, com ar-condicionado, esse painel dele eu acho louco demais, esse com fundo branco, molinha, tudo certinho, tudo no lugar, é um carrinho, assim, bem estruturado, caro 2004, com algumas marcas de uso, sim, mas com muita coisa ainda original, muita coisa de pintura original, as forrações de porta, também bem legal, pintura do carro, tudo certinho, olha, pelo que eu vi, capô original, para lama original, pintura original, e esse de para lama aqui, você já sente, esse foi retocado, mas, pô, é um carro 2004, né, galera, pô, olha que legal, eu achei bem interessante esse carrinho para fazer um vídeo, depois eu vou fazer um vídeo para quem quiser dessa combota aqui, essa aqui é uma 9.9, tem um monte de getty-getty nela, aquele câmbiozinho, de engate rápido, também é um carrinho bem interessante, e depois, se vocês quiserem também, eu vou fazer de um Onix, esse aqui é um Prisma 2019, tem 28.000 km, para quem tiver interesse, automático, carrinho novo, 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 aí pessoal, então está aí, o Golzinho, G3, 1.6 Power, carrinho bem bonito, aqui ainda falta dar, limpadinha, mas tem, ó, serinhas originais de fábrica, vamos dar uma olhada lá atrás, espera aí, traseira, também, tudo certinho, bem marcadinho, né, calafetação original de fábrica, step, está aí, ou seja, não é nosso, esse carro, esse carro é do cliente nosso, mas é um carrinho que eu achei bem interessante, olha a linha do carrinho, toda alinhadinha, o vinco, de fora a fora, os pneus, falam muito, né, do carro, na hora que você vai vender, na hora que você vai comprar um carro desse, então está aí, Gol, Power, 1.6, 2.000 e 4, esse aqui já é o, Total Flex, está disponível, nossos contatos, valor, acho que é 17, 900 esse carro, estarão tudo disponíveis, aí na descrição do vídeo, o álbum de fotos, entrar no nosso site, agora, eu consegui regularizar, isso, então o WhatsApp da loja, é o mesmo número de telefone fixo, então, só, se quiser ligar para a loja, tem o telefone, está lá no site, se quiser falar pelo WhatsApp também, só adicionar o mesmo número, já consegue falar com a gente via WhatsApp, beleza? Forte abraço, valeu, tamo junto, sucesso!